Abre-me na minha roupa, devolve a minha saia, vai! Meu Deus! Gente, que absurdo! Moça, peraí que eu vou te ajudar! Moça, me ajuda, por favor, faz alguma coisa! Peraí, eu tive uma ideia, aqui tem algumas roupas de entregado. Toma, moça, deixa isso. Moça, o que eu vou fazer? Olha aqui, calça e blusa, vai, coloca rápido, antes que eu vou te vejo assim. Moça, muito obrigada, se não fosse por você, eu acho que eu não ia conseguir chegar a tempo da entrevista. Não, imagina, mas vai logo, antes que você se atrasa. Você tá bom, obrigada, tá? De nada, boa sorte. Obrigada. Moça, desculpa o atraso, eu ainda posso fazer o teste? Olha aqui, moça, eu nem sei qual é o seu nome, mas aqui é uma empresa séria, você tá achando isso de uma brincadeira? Que nós não tem horário pra conversar? Acho que tem alguma falta de respeito de você chegar atrasado, né? Porque você é atraso, seus colegas também estão atrasados. Moça, me desculpa, por favor, não foi culpa minha, acredita em mim, eu preciso muito dessa oportunidade, me dá uma chance. Olha, moça, esse cargo é um cargo de intercessibilidade, tá? E você chegando atrasado já mostra que você não é responsável, né? Mas eu vou te dar mais uma oportunidade, tá? Pra saber se você vai. Obrigada. Bom, agora já que todos estão aqui, a gente pode dar início ao processo seletivo. Bom, essa primeira fase, ela consiste em determinar a desenvoltura de cada um, tá? Vocês vão ter que montar um cubo. E quem fizer em menor tempo, tá? Vai avançar a votação máxima. Então, boa sorte a todos, tá? Muita atenção. E o teste começa em 3, 2, 1, vale! Agora eu vou deixar vocês, tá? E no término do tempo eu vou voltar, tá? Boa sorte. Nossa, qual o seu problema? Ai, foi sem querer. Nossa, mas sem querer nada. Para com isso, preste atenção. Nossa, parece que você tá tão nervosa, você não sabe lidar com pressão, não é? Fica choramingando aí, uma pessoa dessa não sabe trabalhar aqui não. Com certeza vai dar conta do trabalho. Ah, você quer saber? Dá isso aqui. Toma. Que risco. Mas isso não pode. Peraí, o que você tá fazendo? O que você tá falando comigo, sua faxineira morta de fome? O que você pensa que é pra tá dirigindo a palavra pra mim? Você acha que é alguém? Eu tô vendo tudo, tudo que vocês estão fazendo, vocês estão tentando trapacear. E olha só, eu vou me encarregar de contar tudo que tá acontecendo aqui. Olha, faz isso mesmo. Faz isso mesmo, conta pra alguém que eu tô fazendo aqui. Que aí a primeira coisa que eu não vou passar nesse processo seletivo é demitir você. Tempo encerrado. Mãos na mesa. E a partir de agora ninguém mais tocar nas peças. Muito bem. Tá. Essa primeira etapa o candidato é o Paulo e o Caetano pagaram um pouco. A Mônica não. Então, antes de ir pra próxima etapa, vocês vão ter agora cinco minutinhos de descanso, tá? É, eu acho melhor você desistir, viu? Porque você não dá conta nem de montar o cubo. Eu dei conta, tá? Primeiro você me atrapalhou e esse outro aqui me roubou. Olha só, gente, o que você fala pra mim? Deixa eu te falar. Você não tem nenhuma menor capacidade de continuar sem presa. Como é que você vai subir de cargo aqui? Você tem incapacidade de montar apenas um cubo? E lava a boca. Antes de me acusar e falar que eu roubei alguma coisa de você. Olha só, vocês podem fazer o que quiserem contra mim. Mas eu vou conseguir passar nessas provas porque eu me esforcei o máximo. Você é tão perdedora. Você precisa de uma faxineirinha pra te defender. Olha, dá nojo de uma pessoa que nem você. Como que você pode ser assim? Calma, calma. Não vale a pena. Olha, vem cá, vamos conversar. Não vale a pena não você trocar por esses dois. Já vai tarde, queridinha. Moça, olha, não vale a pena você se trocar por esses dois. Porque eu já até sei qual que é a deles, tá? Nossa, mas não tem condição. Eu fico, sabe? Eu odeio injustiça. Eu fico, assim, indignada com tudo que tá acontecendo. Tá, eu sei, olha. Eu sei de qual que é a deles. Fica tranquila, eu tenho um plano. Nossa, moça, pra te falar a verdade, eu espero de coração que você ganhe. Porque eu não vou aguentar trabalhar com esses dois aí, não. Tá, agora eu preciso voltar pra lá, tá? Vai dar tudo certo. Pois bem, pessoal, acabou outra etapa, então vamos voltar pra segunda, né? Vou distribuir as provas pra vocês. Entre as questões dessa prova, existem cálculos e muito raciocínio lógico. Então, peço que prestem muita atenção. E um fato bem importante pra que sirva de incentivo pra vocês, se tá bem na prova. O ganhador dessa etapa vai ganhar um grande prêmio em dinheiro no final da prova. Então, eu vou distribuir as provas pra vocês, tá? Vou deixar aqui em cima da mesa. Vocês vão pegar, cada um vai pegar um. Normalmente vai ter um tempo, né, pra vocês terminarem. E logo em seguida eu volto. Boa sorte. Já ganhei, já. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Oi, senhora Andresson, será que eu posso entrar? Claro, Carol, entra, por vontade. Então, chefe, eu preciso contar uma coisa para o senhor do que está acontecendo aqui. Você está muito espertinha, mas eu posso acabar com a sua graça rapidinho. O que você vai fazer? Não, não faz isso, por favor, é minha prova. Moça, por favor. O que é isso? Já chega! Nossa, vocês parecem crianças, isso aqui é um lugar sério, é lugar de adultos. Se vocês não estão preparados para isso, desiste logo dessa vaga. O que você está se metendo? Você é só uma faxilheira, cuida da sua vida. Sabe o que eu vou fazer? Dá isso aqui, dá isso aqui. Eu mesmo faço, para calar a roupa das ratinhas asquerosas. Não, para que você vai fazer o que eu vou fazer? Ela vai fazer a prova! Deus do céu! Não estou acreditando o que você fez, deixa eu comer a prova! Tempo encerrado, tem precipitado, cada um dos seus lugares. Bom pessoal, chegamos ao final da segunda etapa, vou acontecer a recolher as provas. Caia da sua prova. Pode chegar. Tudo bem, e a sua mocinha? Tudo bem. Gente, agora vamos tirar mais de 5 minutos de intervalo, tá? Normalmente eu volto na sequência para nós dar início a nossa terceira e última fase. Boa sorte! O que que é isso? O que que você fez? Você trapata, não pode! Vocês são engraçados, né? Dá licença que eu vou tomar água. Moça! Como que você fez isso? Olha, eu já sabia que eles iam fazer isso comigo. E o apresentador, ele colocou uma prova a mais, só que eu acho que ele não sabe, né? Então eu peguei as duas, eu respondi as duas, rápido, e eu escondi a outra. E eles molharam um e graças a Deus eu fiz isso, né? Nossa, eu vou te falar, confesso que te achei muito esperta. Ó, mas fica tranquila, que você vai passar em todas as fases. Se Deus quiser, é você que vai trabalhar aqui. Olha, vai dar certo, eu estou muito ansiosa. Agora eu vou tomar água e depois eu volto, tá? Bom pessoal, vamos na início agora, a terceira e última etapa. Bom pessoal, peço atenção de todos, tá? Que nessa etapa a gente vai definir quem vai ficar com o cargo. E lógico, quem vai levar esse maravilhoso prêmio, que é esse pontinho de dinheiro. Eu que eu venho, certo? Eu que eu venho. Pedro, Pedro, peço a Deus. Calma, 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 calma. Calma, tudo que eu sou, eu tenho medo, tá? Calma, calma. Eu sei que tem mais dinheiro aqui, cadê? Não tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho! Eu não tenho! Me dá logo dinheiro, quero mais dinheiro, senão ela vai sofrer susto de coisa. Eu tenho mais dinheiro, eu não tenho. Calma, calma, calma. Eu posso te ajudar. Eu tenho certeza que nessa empresa tem muito dinheiro, eu posso te dar você. Não, 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 eu te ajudo a procurar, a gente pode dividir o dinheiro, faça nada com a gente Calma, calma, olha, eu tenho um dinheiro guardado, de reserva, me dá ela, eu vou te passar ele Ai, já é o suficiente, tá? Obrigado Então eu já posso ir, chefe? Pode sim, obrigado Então tudo bem, qualquer coisa pode me chamar Obrigado Pera aí, o que tá acontecendo aqui? É um assalto ou não é? Hum, bom, vocês acabaram de chegar ao final da nossa terceira etapa do nosso processo seletivo E qual era o intuito desse último teste? Testar o caráter de vocês e sua honestidade de cada um Então assim, todo mundo passou, né, nesse teste? É claro que teve sim, um aprovado, agora vocês dois, que vergonha, desaprovação total Quero que vocês se retirem nesse exato momento da minha sala Olha só, quem não quer trabalhar aqui sou eu Olha só o processo seletivo que você acabou de armar Eu achei que era um assalto, que é um bando de doido, eu não vou trabalhar aqui não Moça, já aproveita e pega uma carona com ele e se retire Eu queria mesmo Quando você quer ajudar os meus parabéns, tá? A partir de hoje você é a nossa nova gerente E você não só ganhou o cargo de gerência, como também essa bonificação de dinheiro e todo o meu respeito Parabéns Nossa, meu Deus, eu não tava nem acreditando, eu achei que eu não tinha mais chance de passar Ai, eu sempre soube que você ia conseguir, moça Você me ajudou muito, eu devo isso a você também, muito obrigada É isso, não precisa agradecer, tá? Seja bem-vinda, tá, minha empresa E eu que agradeço por ter funcionários como você Imagina, eu que agradeço Obrigada Imagina Vai ser uma honra trabalhar com você Você merece muito Obrigada 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 Obrigada